Todos os amigos de Sida Moraes, gente de toda nacionalidade, todas vibes, todas O que você acha de Sida Moraes? Sida é uma pessoa incrível, a alegria transborda nela Então Sida, continua sendo essa pessoa que você é, de um coração imenso E essa alegria, onde você chega, não tem como as coisas ficarem paradas Você movimenta, continua sempre assim Um beijo pra você No Café Concerto Carioca, onde você era um grande apresentador Tive o prazer de trabalhar com a Sida e a partir daí rendeu essa amizade Sida é uma pessoa iluminada, é luz pura Ela só não precisa de iluminação, ela já é a artista e luz em cima Onde ela está, ela irradia essa alegria, essa felicidade É muito bom estar com ela, ou por onde ela se encontra Ai, sério que eu vou ter que falar quanto? Eu conheço Sida desde a época de Varig Nós vamos eletra juntas Aerovelhas A Sida é uma pessoa maravilhosa A Sida é uma pessoa que tem que estar todos os dias na vida da gente Pra fazer a gente sorrir e ter esse otimismo Essa coisa que ela tem, essa vontade de viver Ela e Dona Mercedes também, são duas pessoas maravilhosas Sida Moraes, eu entrei na vida da Sida Moraes A Sida Moraes entrou na minha vida a partir do momento que ela adentrou as artes Sida é arte, Sida é teatro, Sida é televisão, Sida é cinema Sida é show, Sida é business, business show É minha querida, minha diva Um beijo pra você, muitos anos de vida, saúde, paz, felicidade Você sabe que esse negão aqui gosta muito de você Te amo querida, beijo Pois é, Sida é tudo isso Vamos rodando que a festa está começando Oh, 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 oh Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá continuou Légua ecoou um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Olha a luta dos inconfidentes pela guerra das correntes Nada adiantou ir de guerra em paz e paz em guerra Todo povo dessa terra, quando fazem soar soa de dor Por isso? Oh-oh-oh-oh-oh-oh lord Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh lord Lolo, como é que a Cida entrou na sua vida? A Cida? Nossa, a Cida é do útero, né? Você quer saber mesmo, tem certeza? Nossa, a Cida entrou na minha vida assim, ó. É uma apresentação, né? Aliás, vocês criaram o concerto, como é que é o nome? É concerto. E café concerto, exatamente. E a Kelly e a Karina faziam com ela. E aí nós nos identificamos, nos amamos e estamos até hoje. Entendeu? É uma amizade assim de amor mesmo, de respeito, de dignidade. Adoro, amo essa mulher. Essa mulher é fantástica. E ela faz parte da nossa vida, das Duque Estrada. E você também, né? Eu estou interrompendo o jantar aqui, que está maravilhoso. Agora, quero falar com a Rose, que é uma grande poetisa. Cida, na minha vida, é uma história muito importante. Ela faz parte de tudo, toda a história da minha vida. A Cida é uma criatura ímpar, maravilhosa, que eu tenho adoração. É uma filha. Não saiu do útero, mas é uma filha, nível emocional, psicológico, afetivo. Amo a Cida. Desejo muitas alegrias. Felicidade para ela, a de eterna. A Cida é luz, alegria, tudo de bom. Acho que é a melhor definição. Tudo de bom. É uma amiga, assim, ímpar, daquela para todas as horas. Que a gente tem que prestigiar sempre, porque aonde ela está é alegria, é luz, é positividade. Eu acredito que não tenha quem não goste da Cida, entendeu? Com a Cida, tudo vira sucesso. É melhor não falar, né? Acho que é melhor não dizer há quanto tempo, né? Porque vai entregar. De onde? Ah, eu conheço a Cida desde pequenininha. A gente morava próximo, eu estudava com o irmão dela. Isso vai mais de 30 anos aí, mais uns 40. Como é que ela é como amiga dia a dia? Ah, a Cida é um amor, a Cida é única, a gitaderma, sempre cheia de novidades, sempre querendo fazer alguma coisa, inventando alguma coisa. Ela é ótima, adorável, sou apaixonada por ela, minha irmã. Marisa Araújo, olha aqui Marisa. Adorei estar aqui mais uma vez. Amo você, amo a Cida. A Cida é uma querida, ela é uma personagem. Ela é uma pessoa, assim, inexplicável. Ela é assim, adoro quando ela bebe e a gente fica na mesma sintonia. E você também é um querido. E como tem os seus programas, a sua atividade, você está em todas também? Eu estou em todas. Eu sou amigo de todos, sou amigo de todas e de tudo, né? Porque agora a gente tem que falar todas, todos e tudo. Mas eu estou com muitos projetos, estou com muita coisa bacana. Eu pego muita coisa para fazer. Às vezes eu não dou conta. Preciso de parceiros e aceito parceria, tudo. Eu gosto muito de trabalhar. Eu estou sempre criando uma coisa nova. Eu adoro criar coisas novas. Então é, é uma alegria muito grande vir prestigiar, dar um abraço. na Cida Moraes, nesse seu aniversário. Essa pessoa maravilhosa, carismática, muito divertida. E é isso, rever os amigos, rever você. É sempre uma alegria muito grande. No próximo dia 15 de novembro, vamos ter a reapresentação do espetáculo que eu dirigi, escrevi. Estou atuando também, maravilhoso. Você não foi, hein, Fernando Reyes? Está me devendo, hein? A Era do Rádio, sobre as músicas da Era do Rádio, lá na Turma Ok, no dia 15 de novembro. No feriado, às 21 horas. Gilberto Malmoroz, um astro global, está no Pega Pega, pegando todo mundo, meu filho. Como é que é isso? Não, eu não dispenso ninguém. Nessa altura, nessa crise, eu estou pegando todo mundo, graças a Deus. Brincadeira à parte, eu estou lá no Pega Pega, uma novela que é líder de audiência nesse horário. E é um prazer enorme estar trabalhando com um grupo de atores maravilhosos. Qual a sua ligação com a Sida? Com a Sida? Minha ligação com a Sida vem de muitos e muitos anos. A Sida, eu já fiz até filme com a Sida. A Sida é uma pessoa alegre, contagiante, ela tem uma alegria contagiante, ela gosta de animar em todos os lugares que ela está. Ela é uma mulher que merece, merece estar sempre. Ela é uma grande estrela, onde ela vai, ela brilha e a gente está muito feliz em poder estar comemorando mais um ano. Todo ano, essa casa aqui fica pequena para receber a nossa grande atriz, que é a Sida Moraes. E eu fico muito feliz por ela, que a gente possa estar aqui juntos durante muitos e muitos anos. E a gente costuma dizer, até os 120 anos, com muita saúde, para ela e todos nós. Olha, eu conheci a Sida Moraes, como sempre, por intermédio de você, né? A Sida é uma pessoa super querida, super maravilhosa. E aí nós estreitamos uma relação, porque eu fiz um evento num teatro e a Sida participou desse evento. Então, o que aconteceu? Aí, estreitou relações, ela começou a fazer cabelo comigo e hoje nós somos grandes amigas. E estar aqui hoje, no aniversário da Sida, para mim, é glamour, é alegria, é um grande prazer, né? Você apresentando. Então, eu não tenho muita coisa para falar da Sida, porque a Sida, quando você olha para ela, você já vê que a Sida é um must. Que ela é glamour, que ela é talento, que ela é uma pessoa super amiga do bem, que mais gente do bem, cada vez mais, quanto mais melhor. Então, eu só tenho isso para falar da Sida. Que Deus a ajude sempre, que ela tenha uma excelente trajetória na vida e que ela seja cada vez mais linda, mais linda e mais minha amiga. É isso. E gente carioca também. Eu estou fazendo um evento agora em prol da diversidade. Amanhã. É amanhã. É amanhã às 4 horas. Não, não é amanhã, gente. É amanhã às 4 horas. É sábado. Nós estamos gravando. Dia 4, às 4 horas da tarde. Eu estou contando com um apoio muito grande do querido Lourenço, que ele está até aqui. O Lourenço é um espetáculo, uma pessoa, um jornalista de poder. E nós estamos lá. É um espetáculo em prol da diversidade. É luxo, é muita pluma, é muito cílio postiço, é muito estrasse e é muita alegria. O título é Vem Pra Festa. Vem, que a festa vai ser boa. Esse é o título. Vem pra festa. E você, né, comandando o espetáculo. O resto que vai estar comandando o espetáculo. E é isso aí. Eu espero todo mundo lá, porque vai ficar na história. Vem. Vem pra festa. Au! Bete Guilherme, você estava nos brindando aqui nesse sarau de Cida Moraes. Como é que você conheceu a Cida? Como é a sua ligação com ela? É, a primeira vez que nós nos encontramos, ela estava fazendo uma cobertura de um show. Eu estava fazendo facetas de Adão e ela apareceu por lá fazendo a cobertura com gente carioca. E foi o primeiro contato que nós tivemos, que eu tive com a Cida. Desde então, fiquei apaixonada por ela. A gente não se separou mais. Toda vez que ela me convida, eu estou presente, é aniversário dela. Quando eu faço o show, ela aparece. É uma pessoa que eu gosto imensamente. De uma alegria, isso é verdade. De uma simplicidade, de uma parceria. Uma mulher batalhadora que conquistou o seu próprio espaço, com luz própria. Ela vale a pena a gente ter amizade com a Cida, porque ela tem uma energia muito boa. Grande pessoa, grande ser humano. Até a lua se arrisca num palpite em que o nosso amor existe. Forte ou fraco, alegre ou triste. E uma galena ao meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meio. Que certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. E uma galena ao meu peito percebeu que o mar é uma galena. E uma galena ao meu peito percebeu que o mar é um mal é um homem. E uma galena ao meu peito percebeu que o mar é uma galene. pessoa escorpiana como eu, de caráter elevado para o resto da vida. Tudo de bom. Cida, quero desejar para você um feliz aniversário. E para falar da Cida, a gente não tem palavras assim para dizer que essa mulher maravilhosa é uma pessoa receptiva a todas as religiões, credos e sociais. Assim, eu só quero desejar muitos e muitos anos de vida para você, muitas felicidades, que você merece tudo de bom. Parabéns, felicidade. Um grande abraço, Cida. Pô, gente finíssima, amiga, queridíssima, todo mundo gosta, todo mundo adora a Cida. Eu também. Gente da melhor qualidade. Que bom estar aqui com ela em mais um aniversário. Ah, meu Deus do céu, que bom a gente estar aqui de novo, né, comemorando mais um aniversário da Cida. Ela disse, né, amizade dá trabalho, mas é um trabalho tão gostoso, né, tem que ir no aniversário, tem que assistir um show que está fazendo, tem que assistir uma peça. Gente, que coisa boa. Realmente é amizade, né. Adoro a Cida, adoro mesmo. É uma amizade muito antiga. Ih, não vou nem falar quantos anos, né, que a gente conhece, né. Então, é muito bom estar aqui novamente comemorando mais um aniversário da Cida Moraes. Parabéns, Cida. Muito e muito obrigado por você ser minha amiga. Beijos. Eu só quero mandar um beijo para a Cida e dizer que ela é uma pessoa muito linda, sempre de bom humor, sempre de alto astral e eu desejo para ela tudo de melhor da vida. Um grande beijo, Cida. Felicidade sempre. Cida, minha querida, te desejo as maiores felicidades do mundo, que você continue a ser assim, tão irreverente, tão maravilhosa, para com vocês, para com os amigos, para conosco todos. Te amo, te desejo sempre tudo de bom. Feliz aniversário. Beijo. Gente carioca sempre presente nos melhores eventos e não ia faltar no presente, no aniversário da nossa musa, né. Gente carioca. Parabéns, Cida. Tudo de bom. Felicidade. Cida é sinônimo de alegria, né. Parabéns. Um beijão, querida. Um beijão a todos vocês. Ô, Cida. Eu estava falando com você que eu comprei um presente exótico. Conservador, mas exótico. Pô, eu acho que você é uma linha exótica do bem, né. Você tem brilho, tem luz. E a gente está sempre trocando energia, né. Participando do trabalho de um, participando do trabalho de outro. Isso é bacana. Eu fiz questão de vir aqui, mesmo tarde, cheguei, sou o último a chegar, sei lá. Parabéns, luz, brilho. Vamos em frente. Vida longa, Leheim. E um beijo. Cida Moraes. Gente muito boa. Gente boa de verdade. Gente carioca, que a gente gosta muito. Uma artista fantástica, com quem eu trabalhei no teatro, no musical Michoar de Companhia. Eu, Fernando Resch, que é um elenco maravilhoso. Gosto muito de nossa eterna Big Brother Brasil. Nossa querida Cida Moraes, que seja muito feliz. É o que nós desejamos, essa sua bela festa de aniversário. Parabéns, Cida Moraes. É um prazer enorme estar aqui, principalmente porque hoje é o aniversário da minha filha, Cida. E ela consegue, com um jeitão todo especial, congregar tantos amigos e tê-los aqui junto dela. Inclusive pessoas que são de gabarito, está entendendo, da parte religiosa, como também outras especialidades também. E eu me sinto muito feliz. E desejo a ela muitas felicidades. E queria dizer que vocês vejam essa matéria na Gente Carioca, sexta-feira, à meia-noite, no canal 6. Um beijo para todos. Sejam muito felizes. Que Deus ajude a todos. A Cida é uma pessoa muito espontânea, muito autêntica. Por isso ela a regimentou, esses amigos todos, para comemorar com ela a vida dela. Porque ela representa a própria vida. Alegre, para cima, feliz. Parabéns para a Cida. A Cida Moraes é símbolo, o ícone da alegria, o ícone do bem viver, o ícone da energia. Uma pessoa que transpira energia positiva. Desde o Big Brother, a Cida sempre foi essa pessoa que transpira energia. Uma guerreira além de tudo. Artista, profissional, apresentadora de rádio e televisão. Atriz. E uma pessoa com um interior maravilhoso. Uma mulher linda. E que eu tenho um profundo respeito. Eu sempre falo, né? A Cida poderia muito bem figurar como uma grande apresentadora, protagonista de qualquer folhetim, de qualquer emissora de grande porte do Brasil, né? Cida Moraes hoje, apresentadora do programa Gente Carioca e do nosso programa na rádio. Show de entretenimento Gente Carioca da Rádio Copacabana. No qual ela leva toda a energia positiva dela em prol das pessoas. Quem olha para a Cida, sente vontade de viver, né? Quanto mais puder viver quando olha para ela. Então, é maravilhoso estar aqui nesse momento. Cida, você quando estava loura, era das louras mais charmosas do Brasil, mais charmosas do mundo. Agora que você está ruiva, você é uma das louras mais charmosas do Brasil, uma das louras mais bonitas do mundo. Foi de Marilyn Monroe para Rita Hayworth. Um beijo enorme para você, parabéns. A gente te ama muito, muito, muito. Você é o top, você é o máximo. Cida, eu quero te desejar toda a felicidade do mundo. Você é uma pessoa muito importante para mim. Além da minha amiga, você se tornou uma irmã. E eu te amo muito. Eu te desejo muita luz nos seus caminhos e que você brilhe a cada dia na sua vida. Gente, eu queria só lembrar vocês do jornalismo. A Cida foi aquele desenconto de alma que a gente tem, mas a gente quer, eu acompanhava o BBB. Um dia eu estava atravessando a rua na Gabi, daí a gente estava com a Cida e a gente está amiga até hoje. Viu a amiga em fã e eu comecei a fazer assessoria de impresso por causa dela, quando você é um jornalista, ela falou, ah, o que você acha? Vamos fazer. Hoje em dia tem várias coisas em assessoria de imprensa e tal, e outras coisas foram voltando a atuar, como atuar, fazer outras coisas muito muito para a Cida. É um prazer imenso estar aqui comemorando o aniversário da Cida, uma pessoa muito especial. Cida, seja muito feliz sempre. Te amo de coração. Beijo da querida amiga Leda. Cida, você é o máximo. Estou aqui para te desejar tudo do melhor possível e vamos fazer um trabalho juntos, ok? Um beijão para você. Querida, te amo. Boa noite, Fernando. Boa noite, uma festa linda. Não, não poderia deixar de dar um abraço na Cida, que é um carinho especial que a gente tem por ela. Aliás, ela é uma estrela, né? Estar aqui com o Cida hoje é uma benção, realmente. Muito obrigada pelo convite, Cida Moraes e seu esposo Daniel, Fernando Resch. E eu trouxe hoje um presente para a Cida, que é o doutor Sérgio Romai. É um cirurgião plástico renomado no Brasil todo, inclusive no exterior. Ele é um dos alunos do doutor Ivo Pitangui, que hoje leva o nome do doutor Ivo e os conhecimentos adquiridos com o grande mestre doutor Ivo Pitangui. Fico feliz aqui, um beijo para a Cida, parabéns, tudo de bom para ela. Bom estar aqui junto com vocês. E a disposição de todos os cariocas aqui, vocês precisando do meu trabalho. É só vocês entrarem no meu site, www.sérgioromai.com.br Ou na página do Facebook, Sérgio Romai e Cirurgião Plástico. Também no Instagram, Sérgio Romai. Obrigado pela presença, numa festa tão bonita, gente tão alegre. Obrigado. E você, gente cariocas? Eu sou gente cariocas sempre. Obrigado, Fernando. Falar sobre Cida Moraes é uma satisfação muito grande. Principalmente hoje, que ela está fazendo aniversário. Cida, para mim, é sempre uma menina, é uma batalhadora, é uma vencedora. Ela está sempre presente em todos os momentos. E só tenho a dizer, ser Cida é ter certeza, é ter o culto da beleza, da justiça e da razão. É ter na alma um altar. E a todos poder dar pedaços do coração. Parabéns, Cida. Meu beijo, sempre. Esse poema é feito por uma mulher falada. Quero qualquer cara que me queira inteira. Assim como eu sou, do jeito que estiver. Quero um homem que me coma, que me ame com o meu medo. Quero ser descoberta, desbravada, como uma estrada que leva ao caso do caos. E me ver distraçada, de baixão em baixão, depois do cação, chorando, beijando, sangrando e morrendo de pezinha. É isso aí. É festa. Uma noite de festa em Copacabana. É o rosto, é o semblante, é o espírito de Cida Moraes. E um bolo muito doce. E muito doce que ela tem na vida dela. Vamos comer o bolo pensando nessa mulher incrível, que é doce puro. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário.